Vem cá, quer saber o que cai de probabilidade estatística no concurso do BRB? Se a sua resposta for sim, vem comigo que esse vídeo é para você. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras bancárias. Uma boa noite a todos e vamos analisar hoje o que cai de probabilidade estatística no concurso do BRB. De uma forma rápida e simples, sem muito lero-lero, sem quiri-quiri-corococó. Vamos analisar e com certeza nessa análise eu vou deixá-los aí de cara para o gol. Beleza? Então família, vamos lá, vamos ao que interessa. Caneta e papel na mão, sorrisão no rosto e simbora. O que cai, está aqui, ó. O que cai. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. O que cai de probabilidade estatística no BRB? Pô, Marcão, estou boladão. Pô, não sei nada. Calma, agoniado. Calma, calma. Calma que eu vou deixá-lo aí de cara para o gol. Só você pegar a visão, só você não ficar nervoso e se ligar na parada. Vamos lá. Está aqui, ó. Primeiro assunto lá do nosso edital da banca IADES. É análise combinatória. O que você tem que estudar nessa parte de análise combinatória, que é importante? Você vai estudar o arranjo, permutação e combinação. Aí você vai estudar o conceito e as formulazinhas, as malandragens de cada assunto. Beleza? Item 2 lá do nosso edital. Noções de probabilidade. Aí você tem que saber aqui a definição. Qual é a definição de probabilidade? Probabilidade de um evento acontecer é igual. É igual. A razão entre os casos favoráveis sobre os casos possíveis. No Matemática para Passar, nós amarramos da seguinte forma. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. Cara, só com essa brincadeira aqui, só com essa definição aqui, que nós ensinamos no nosso curso, você resolve, cara, 80% das questões. O que eu quero sobre o total. Basicamente é isso. Você não vai acreditar, mas basicamente é isso aí que você precisa saber de probabilidade. Agora, o item 3 e o item 4, eles estão dentro de probabilidade. Esses assuntos aqui fazem parte de probabilidade, só que são assuntos mais específicos. O que seria a probabilidade condicional? O nome já é bem sugestivo, né? Probabilidade condicional é a chance de um evento A acontecer, dado que um evento B já aconteceu, né? Exemplo, né? Vamos lá, exemplo. Matemática você aprende, né? Matemática, estatística, probabilidade, raciocínio lógico, você aprende com exemplo. Então, vamos lá. Vamos lá. Se liga na parada. Sorteando-se um jogador e sabendo-se que ele tem menos de 1,80m, a probabilidade que esse jogador seja homem é D. Então, se liga na parada. Olha o contexto que eu criei, né? Sorteando-se um jogador, sorteando-se um jogador e sabendo-se que ele tem menos de 1,80m, qual a probabilidade de que esse jogador seja homem? Ou seja, já existe uma condição, né? Ele tem que ter menos de 1,80m. Ou seja, qual a probabilidade desse jogador ser homem sabendo que ele tem o quê? Menos de 1,80m. Aí tem várias formulazinhas que vão te auxiliar a resolver esse tipo de problema. Marcão, o que seria o teorema de Bayes, teorema de Bayes, né? Bayes, Bayes, né? Cara, isso daí está dentro de probabilidade condicional. Podemos dizer que é uma probabilidade condicional com várias etapas, tá legal? Com várias etapas. É a formulazinha da probabilidade condicional com o índice de maldade 100, né? É uma evolução da formulazinha da probabilidade condicional. É uma maldade da probabilidade condicional. Podemos dizer assim. E qual é a formulazinha da probabilidade condicional, Marcão? Então, é essa daqui, ó. Probabilidade de um evento A acontecer, dado que B já aconteceu, é igual à probabilidade da interseção de A com B sobre a probabilidade de B. Então, para matar os probleminhas de probabilidade condicional, você tem que saber aplicar essa formulazinha aqui. Legal? E agora vamos entrar na parte de estatística, que você está aí boladão, né? Está aí desesperado. Vamos lá. Item 5 lá do nosso edital. Noções. Está lá, ó. Noções de estatística. Então, essa parte aqui seria a parte de estatística descritiva. Toda a parte de estatística descritiva. Mas, dá uma atençãozinha maior, né? Pô, Marcão, o que é mais importante? Cara, seria isso daqui, ó. Média. Ó, média. Esses assuntos aqui, ó. Moda. Mediana. Desvio padrão. E variância. Tá? Então, dentro da estatística descritiva, você vai estudar tudo, né? Tudo isso está lá dentro do nosso curso. Nós ensinamos tudo. Só que você vai focar nesses assuntos aqui, ó. Pô, Marcão, qual é o bizu? Tá aqui, ó. Média, moda, mediana, desvio padrão e variância, né? O item 6. População e amostra. Aí, também é conceitual, né? Conceitual, conceito, né? Teoria. Tem que saber a diferença entre população e amostra. Aí, entra um pouquinho de teoria. Tudo isso, também, nós ensinamos lá no nosso curso. Daqui a pouco, eu vou mostrar o curso por dentro pra você. O item 7 é análise e interpretação de tabelas e gráficos. Pô, Marcão, quais seriam os principais gráficos que a IADES gosta de cobrar? Seria, né? O gráfico de barras, o gráfico de colunas, o gráfico de setores e o famoso histograma. Tá legal? Esses são os gráficos que você tem que dominar, que você tem que estudar, né? Saber aí as particularidades de cada um deles. Legal? Saber aí a particularidade de cada um deles. Ficou um pouquinho ali em cima, mas você entendeu, né? Que eu falei histograma, então você entendeu o que tá escrito ali. E o item 8? O item 8? Tá lá, ó. Regressão, tendências, extrapolações e interpolações. Nessa parte aqui, você tem que dominar o conceito de regressão. Tem que saber aí regressão linear. Tem que saber o conceito e as fórmulas. Principalmente, quando falamos em ajustamento da reta, tá? Aí tem uma formulazinha ali meio bizarra, né? Que você tem que saber. É mais decoreba mesmo e aplicação de fórmula, tá? E aplicação de fórmula, tá? Se você sabe ali a fórmula, você mata a questão. Tá legal? Então, não fique apavorado, porque lá no nosso curso, como eu falei, nós explicamos tudo isso. E daqui a pouco, eu vou mostrar esse curso por dentro pra você. Legal? Então, nessa parte aí, você vai ter que estudar a parte de regressão linear. Principalmente, o assunto ajustamento da reta. Legal? Então, isso é o que cai de probabilidade estatística no BRB. Agora, vamos resolver uma questão da IADS com o método MPP. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Primeiro você interpreta, depois você resolve. É assim que funciona o método MPP. Primeiro você interpreta, depois você resolve. E para interpretar, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método dos 50. E o método dos 50 funciona assim, sublinhar para interpretar. Então, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Método dos 50 neles. Marcão, mas antes de você começar, pô, eu sou marinheiro de primeira viagem. Pô, por que tem esse nome, método dos 50? Porque você interpretando a questão de forma correta, você já tem aí metade do exercício. Legal? Agora, vamos lá. Aplicando aí o método dos 50. Começando aqui a brincadeira. Determinado corredor, sublinhar para interpretar, elaborou um programa de treinamento para certa maratona conforme o quadro apresentado. Aí todo mundo está vendo aí, no primeiro dia 5, no segundo 8, e assim sucessivamente até o sétimo dia que o cara correu lá 38 quilômetros. Com base nesses dados, assinale a alternativa que indica respectivamente os valores em quilômetros da média, da mediana e da moda da série de treinamento. Então, família, deixa até eu sair daqui que ficou em cima da questão. Então, família, sempre cai uma dessa na Iades, na Banca Iades. Se no último concurso também caiu uma questão que envolvia média, moda e mediana. Na mesma questão, ele cobrava esses três assuntos. Então, acredito que vá cair novamente isso daí. Então, é um assunto muito batido que sempre cai nas provas. Beleza? Então, vamos lá. Começando aqui, matando aqui a questão. Interpretamos, agora vamos resolver. Interpretando a questão, ficou muito claro para a gente que ele está querendo o cálculo da média, da mediana e da moda. Então, família, como é que a gente calcula a média? Como é que a gente calcula a média? Vou chamar de ME, tá? Como é que a gente calcula a média? Média é a soma dividida pela quantidade. Média é a soma dividida pela quantidade. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui de padaria. Vou somar aqui todo mundo. Então, 5 mais 8, mais 5, mais 12, mais 16, mais 28, mais 38. Então, é uma continha de padaria. Ó, 5 mais 8, 13, não é isso? 13 mais 5, 18, 18 mais 2, 20, 20 mais 6, 26, 26 mais 8, vai dar 34. 34 mais 8, vai dar 42, não é isso? Aí, sobe o 4, 4 mais 1, 5, mais 1, 6, mais 2, 8, mais 3, 11. Então, a média vai ser 112, dividido por quanto? É a soma dividida pela quantidade. Então, vai ser 112 dividido por quanto? Por 7, porque foram 7 dias. Então, mais uma continha. Engole o choro e se embora. 112 dividido por 7 vai dar 1. 1 vezes 7, 7, para 11. Está faltando 4, abaixo 2. 42 dividido por 7 vai dar 6, resto 0. Então, a média é quanto? 16. Legal. Deixa eu apagar aqui, que eu já fiz a continha da média. Zero trauma. Agora, vamos lá. A próxima medida que ele está querendo é a mediana. Vou chamar de MD. Só que, para calcular a mediana, eu tenho que organizar a minha lista de dados. Então, a primeira coisa, para calcular a mediana, é organizar a lista de dados. Ou seja, colocá-la na ordem crescente, do menor para o maior. Então, seria 5. 5. Depois do 5, seria o 8. Depois do 8, o 12. Depois do 12, o 16. Depois o 28. Depois o 38. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Certinho. Legal. E o que seria a mediana? Mediana é o termo central que divide a lista no meio. É o elemento central que divide a lista em duas partes iguais. Então, olhando aqui, ficou muito fácil. Quem é o elemento central que está dividindo a lista do meio? Divide a lista em duas partes de mesma frequência. É o 12. Então, não precisa ficar de muito lero-lero, igual os caras ficam por aí. Então, está ali. 12. O 12 é o elemento central que está dividido. Então, o 12 é o termo mediano. Então, a mediana vale 12. E a moda, Marcão? O que seria a moda? A moda é o elemento mais frequente. É o que aparece mais vezes na minha lista de dados. Quem é o cara que está querendo aparecer aí? É o 5. Ele apareceu duas vezes. Então, o 5 seria a mediana. Como ele quer respectivamente, seria 16, 12 e 5. Olhando ali as opções, gabarito, letra E. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então, família, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre, que vão deixá-los realmente de cara para o gol, onde você vai ficar aí na frente da concorrência, se você realmente quer ter acesso à caixa preta do método MPP, matricule-se agora mesmo no nosso curso. O edital está aí, a prova é só em novembro, então dá tempo de sobra para você se preparar para esse excelente concurso. Está legal? E nesse curso, além de toda a teoria, nós estamos te dando aí três bônus. Se liga na parada. Olha o que nós oferecemos nesse curso. Daqui a pouco eu vou te mostrar esse curso por dentro. Vamos lá. Nós oferecemos um módulo de matemática básica, isso é fundamental, sem a base não rola. Então, você vai ter que relembrar aquela matemática da tia teteca, principalmente quando você chegar lá em matemática financeira. Como é que você vai fazer aqueles cálculos com vírgula? Divisão, potenciação, então tem que dominar a matemática básica. Depois da matemática básica, tem um módulozinho de matemática, de acordo com o seu edital. Tem um módulo de raciocínio lógico, também de acordo com o seu edital. E temos um módulo de estatística, que eu esqueci de colocar aqui. Tem um módulo lá de estatística, eu vou te mostrar. Tá legal? Eu vou te mostrar lá dentro do curso. Não saiu aqui o módulo de estatística. E, além disso, você vai ter o suporte tira dúvida do aluno. Você não está sozinho, abaixo de cada aula tem um suporte tira dúvidas. E mais três bônus, como eu falei. E aí, bônus 1, bônus 2 e bônus 3. O bônus 1 é um e-book de matemática, com questões comentadas. O bônus 2 é um e-book de raciocínio lógico, também com questões comentadas. E o bônus 3 são mais seis meses de acesso, totalizando um ano de acesso ilimitado. O valor desse bônus realmente é incalculável. Ou seja, vai passar o curso, vai passar o seu concurso e você ainda vai continuar com o seu curso ativo. Então, a matemática aqui é clara. Se você somar aqui todos esses valores, se você somar aqui todos esses valores, ainda tem o curso de estatística que eu nem coloquei aqui na parada. Se você somar tudo isso daí, seu curso vai dar mais de mil reais. Mas hoje, hoje, você levará tudo isso, todos esses cursos, não por mais de mil reais, mas por apenas 12 de R$ 26,58 ou R$ 2,57 à vista. É isso aí, aproveite, o valor está com descontarço, está com descontarço, porque se você fosse pagar por tudo, sairia mais de mil reais. Então, está aí o valor promocional. E agora, como eu falei, eu vou te mostrar esse curso por dentro. Você deve estar aí, pô, é mentira. E não oferece isso tudo, não. Cara, vamos lá. Vou te mostrar aqui o curso por dentro, para você sentir a parada, que a tua aprovação está aqui. Vamos lá. Está aqui as disciplinas do curso, como eu falei. Temos aqui o módulo de matemática básica, para você maratonar, relembrar aquela matemática da tia Teteca. Você vai clicar aqui, vai estar lá a aulinha para você maratonar. Está lá o material para você baixar. E, como eu falei, lá embaixo tem o suporte Tira Dúvida. Você vai colocar o assunto. Vai colocar lá o assunto. Vai escrever a mensagem. Se tiver algo para anexar, você vai anexar e vai enviar. Pum. Está lá. Enviou. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Apareceu essa mensagem. Um abraço. Você não está sozinho. Geralmente, nós respondemos no dia seguinte. No dia seguinte, nós respondemos a sua dúvida. Beleza? Mas o prazo é de 72 horas. Ah, Marcão, por que isso? Por que aquilo? Cara, de repente, pode acontecer alguma coisa aqui na empresa, algum imprevisto. Por isso que a gente dá esse lastro. Mas, como eu falei, o certo, né? O que acontece, geralmente o que acontece é responder no dia seguinte. Legal? É assim que funciona aqui no MPP. Você não está sozinho. E isso acontece com todas as disciplinas. Matemática. Está lá. Mesma coisa. Vai ter lá a aulinha para você assistir. Está lá a aulinha. Vai ter lá análise combinatória. Está lá a aulinha para você assistir. Você vai clicar. Está lá a aulinha, material. Lá embaixo está o suporte para você tirar a sua dúvida. Então, é o mesmo esquema. Aqui não tem enganação. Aqui é de verdade. Matemática financeira. Está lá as aulinhas para você maratonar. Bonitinho. Você vai clicar lá. Renda é certa. Vai estar lá a aulinha para você. Tudo bonitinho. Material. E lá embaixo o suporte. Tudo tem o suporte. Você não está sozinho. E aqui é o curso de estatística. Vai ter a aulinha lá para você assistir. Está lá a aulinha e lá embaixo o suporte. Legal? Lá embaixo está o suporte. Beleza? Legal? Então, família. Esse é o nosso curso. Essas são as armas que você tem aí para arrebentar na prova do BRB. Legal? Se você ficou interessado, cara, clique agora mesmo aqui no link que colocamos aqui no chat e também na descrição do vídeo. Está legal? É só você clicar aí no link que colocamos aí no chat para você realmente ter acesso a um curso diferenciado que vai com certeza te aprovar. Porque sabemos que o grande entrave aí, principalmente em concursos, na área de carreiras bancárias, né? Essa área de banco é a matemática. É a matemática financeira, é a estatística, é realmente onde a galera trava. Então, aqui é a grande oportunidade para você arrebentar nesse concurso, legal? Clica aí e adquira agora mesmo o seu curso. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. Finalizamos mais um episódio aí do que cai para o concurso do BRB. Hoje foi para o concurso do BRB. Para a gente estar sempre melhorando, né? Coloca aí para a gente na descrição do vídeo, né? Coloca aí qual assunto você gostaria que fizéssemos essa análise do que cai, né? Tem matemática, raciocínio lógico e estatística. Coloca aí qual assunto você gostaria, tá? No próximo episódio. Está legal? Matemática, raciocínio lógico ou estatística? Você escolhe, né? Você é quem é que manda, então você escolhe qual é o próximo assunto desse episódio. Beleza? Insista, persista e não desista. E lembre-se que o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui, ó. Para passar. Valeu, família. Um abraço. Tamo junto.